Fukushima e Chernobyl tornaram-se nas duas principais palavras de ordem do movimento antinuclear. Na véspera do aniversário do acidente da central ucraniana, em 86 milhares de pessoas desfilaram em todo o mundo para exigir o abandono imediato da energia nuclear. Na Alemanha, as tradicionais marchas pacifistas de Páscoa desfilaram junto às centrais de Grafenreinfeld e Krummel para aumentar a pressão sobre o governo. O acidente de Fukushima tinha levado Berlim a ordenar o encerramento imediato de sete reatores, fazendo marcha atrás na decisão de prolongar a vida de 17 outras instalações. O movimento antinuclear japonês também assinalou a véspera do aniversário do acidente de Chernobyl, 4 mil e 500 pessoas desfilaram no centro de Tóquio para exigir o encerramento de todas as centrais nucleares após o incidente de Fukushima. O mesmo protesto tinha reunido menos de 100 pessoas no ano passado. No vizinho Taiwan, ouviram-se as mesmas palavras de ordem para um protesto original sob o lema anudeza em vez do nuclear.